É, gente, eu vim aqui na minha casa, né, que era a minha casa, pra conversar com ela, mas eu acho que ela não tá muito de conversa, não, vou falar a verdade pra vocês. Calma que eu tive uma ideia. Meu carro ficou aqui, ó. Mas antes de eu ir embora, eu peguei o controle. Então... A gente vai agora no modo ninja. Eu acho que a Eloisa... Tá na cozinha. Vamos descer por baixo e vamos tentar, pelo menos, pegar minhas coisas do computador, porque eu tô sem jogar nada há dias. Eu acho que a Bruna deve estar dormindo. Ela tá dormindo, geralmente, num horário desse. Minha bíblia. Minha placa. Eu precisava pegar umas cueca. Minha cueca tá tão fedida, já. E as coisas do meu computador. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aí? Nada. Pai. O que você tá fazendo no meu computador? Nada. O que você tá fazendo? Nada. Por que você tá agindo toda estranha? O que você tá fazendo aqui? Você não foi embora? É. Eu fui embora, mas... É... Ai, calma, quase derrubei minha placa. Mas eu voltei pra buscar minha placa e minha bíblia, entendeu? Então... É... Não tem importância, né? Já que eu tenho o controle da casa... Tem sim, se você não mora. Mas aqui você tem que me avisar quando você vir aqui. Mas, olha, aproveita que você tá aqui. Pega as suas coisas, sabe? Vai lá no Colosso, te pega as suas roupas, as suas coisas e já leva de uma vez. Tá bom. Tá bom. Eu vou pegar uma outra malinha. Tem uma malinha preta lá. Tá bom? Sabia que você ia falar isso quando eu viesse aqui. Eu só vim pra buscar duas coisas. O que? A bíblia e minha placa. Eu queria conversar com você também, mas parece que você não quer muita conversa comigo de qualquer jeito, né? Você mentiu pra mim. Eu menti pra você, mas eu queria encontrar uma maneira de você saber, não é, gente? Eu tava tentando criar uma maneira de explicar isso pra ela, não é? Mentira. Como mentira, Gabriel? Tá bom. Eu vou cuidar das crianças. Tá bom. Camisa, vamos tentar. A doida pede pra você. Tá bom. Não precisa, eu tenho meu controle. Devolve. Da minha casa. Devolve, você saiu da casa. Não saiu não, você falou que você terminou comigo, mas isso não significa que eu tenho que sair daqui. Tudo bem, sim. Não, porque ninguém... Não tem lugar pra eu morar. Eu vou ficar na rua, você vai me jogar nas ruas. Você teria coragem de fazer isso comigo? Você sabe que eu me ofereci pra sair. Você falou que eu podia ficar pelas crianças. É, mas você não precisa sair, né? Nem eu. Sei lá. Mas é isso. Ah, você vai virar a palavra de quatro agora. Que seja. Tchau. Tchau. Que absurdo. Vou lá pegar minhas coisas. É, é isso então. Parece que eu vou ter que ir embora da minha própria casa. A campanha tá tocando. Oxi. Gente, eu tô ouvindo conversinha aqui. A campanha tocou. O que que tá acontecendo aqui? Eu não acredito. É aquele traidor. O que ele tá fazendo? Tá dando uma rosa pra ela? Eu não acredito nisso. Obrigada, viu? Então, eu vou estar aqui pra sua casa. Acho que ele já pode ir embora já, né? Cara, chatão, meu. Eu não acredito que ele, cara. Eu não acredito que ele, cara. Eu não acredito que ele... Não tem que me conter. Oxi. Ué, elas estão combinando de levar... Ele vai levar as meninas. Acho que ele vai levar a Vandinha. E vai aproveitar e levar a Heloisa. Mas o que será que esse cara tá planejando? Ele tá armando alguma coisa. Deve um favor? Que favor que ela deve? Como assim cobrar favor? Pagar favor que ele fez pra ela, gente? Que absurdo isso daqui. Ele chamou ela... Gente, eu não acredito nisso. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Mas ele chamou ela pra ir num encontro. E será que eu ouvi certo? Mas eu acho que ela falou que ela vai aceitar sair desse encontro. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eles estão lá fora ainda. Tive uma ideia muito boa. Se eles estão lá fora... E ela tem que ir num encontro com ele... Se ela vai encontrar ele em algum lugar... Não me resta a tua opção. Não vai precisar disso daqui. E agora acho que cabiam no porta-mala. Ela nunca vai saber. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu não acredito que eu tenha um encontro com esse cara. Com meu vizinho maluco. Encontro com quem, gente? Só porque eu tô devendo um favor pra ele. Ele me incomodou da traição do Gabriel. Que absurdo. Ela vai realmente no encontro com o homem. Então vai... Peraí. Ai, meu Deus. Que joga de lugar é esse? Que barbeira. Que canto esquisito. Aham. Isso aqui... Isso aqui é pra lá de onde eu enterrei meu tio? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus. Onde é que eu tô, hein? Mas onde que a gente tá indo, meu Deus? É melhor eu estacionar e olhar se esse dele, esse que ele me passou, tá certo. Parece que tá carregando o boi. Gente, eu acho que a gente chegou. E agora? Como que eu saio daqui? Tem alguma coisa pra abrir? Eu tô trancado no carro. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô quebrando tudo o carro da Bruna. Nada, nada. Eu tô trancado no carro. Tô sem ar. Calma aí. Se eu apertar isso aqui... Aí eu vou abrir isso daqui. Abrir isso daqui. Pronto. Onde que a gente tá? Meu Deus do céu, gente. Vocês têm que ver isso. O que que a Bruna tá fazendo? Num cemitério. Olha isso daqui. Com os túmulo e tudo. Será que alguém morreu? Mas calma, ela falou de um encontro. Não pode ser. Ela não pode estar de encontro com alguém no cemitério. No cemitério. Ela tá ali. Ela tá ali. Eu não acredito que ela realmente vem encontrar alguém no cemitério, gente. Vou voltar pro carro. Esperar ela lá. Vai precisar de ajuda. Gente, eu não acredito que ela teve coragem de terminar comigo e ainda vim num cemitério. Encontrar aquele louco. A Bruna agora tá passando dos limites. Eu sei que eu errei não contando o negócio da Manu. Mas vim de encontro com um cara no cemitério. Olha, Bruna. Esperava muito mais de você, viu? Mas de qualquer maneira. Eu tenho um pressentimento muito ruim sobre isso, sabe? Encontro, cemitério. Eu vou ficar aqui pelo carro. Caso ela precise de alguma ajuda. Gente, eu tô ouvindo o barulho da Bruna. Ela tá correndo, gente. Ela tá em trigo. Calma, que eu tive uma ideia. Eu acertei ele com o sapato. O que você fez? Ele morreu. Você matou o pai da bundinha? Ele morreu? Bruna, rápido. Ajuda a colocar ele no carro. O quê? Ajuda a colocar ele no carro. Abre o porta-mala. Cadê? Você destrancou o carro. Abre o porta-mala. Vai. O que você tá fazendo aqui? Ajuda a puxar os pés dele. Vai. Vai logo. Ajuda a terminar de colocar... Ajuda a terminar de colocar ele aqui dentro. Eu vou pegar meu dinheiro. Cadê que eu vou? Eu vou ser presa. Eu vou sentar o carro. E onde é que eu vou? Eu vou sentar o meu pai. Pelo amor de Deus. Meu Deus, fica quieto. Vem aqui. Eu vou no carro da Bruna. Vai você. Vai você aqui. Eu vou no carro da Bruna. Vai com a Vandinha. Vai você aí, Vandinha. Vai. Bruna, deixa eu fechar. A gente vai atrair a polícia, Luísa. A gente vai atrair a polícia também. Heloísa, vem aqui. Vem. Você vai aqui, Heloísa. Você vai ser parado pela polícia. Não é um corpo. Ele tá... Se a gente for parado pela polícia, a gente é preso. Ele só tá descansando, calma. Aí, amor. Amor, vamos? Vamos logo. Vamos. Amor, eu não sei porque eu tô chamando de amor. Não me quer mais. Vem um encontro com um louco no cemitério. Dá a chave. Dá a chave. Eu não sei nem por que eu tô fugindo com você. Ah, eu sei. Pra eu não ser preso, porque você matou o homem. Ele tá no meu encontro, amor. A gente vai ser preso. O que a gente vai fazer com esse corpo? E agora, gente? Você matou ele? Ele tá morto? O que agora? Não sei. Vamos... Vamos... Vamos sair daqui. Vamos sair daqui logo, vai. Vamos dar um... Sei lá, vamos ligar pó. Soltar esse corpo, vamos ligar pó. O quê? Vamos embora. E agora, Gabriel? Qual que é o plano? Amor, ó... Eles moram aqui, não mora? Não é aqui? Nessa casa? Ó, vem aqui. Me ouve. E se a gente só deixar o corpo dele aqui no chão? Você tá louco? A luz no dia. Com qualquer vizinho podendo ver você descarregar esse corpo aqui. O que? Outra. O que? A casa deles é cheia de câmera. Olha ali, ó. Cadê? Ali, o poste. Putz, isso é verdade, gente. Você vai se incriminar. Eu acho que a gente devia tentar fazer procedimento de reanimação, ressuscitação, sei lá qual é o nome, nesse homem. Antes que você seja preso pra matar alguém, Gabriel. Ele tá lá no carro. E as crianças também, Gabriel. Com o corpo, elas vão ficar traumatizadas. Sabe o que eu acho? Ah. Eu acho que a gente tem que ir pra casa e ver o que a gente faz. Você tem pá? Pá? É, pá. Pá? Sério? Você quer enterrar? Você tem uma ideia melhor? Gente, ele vai ir pro hospital. Não sei, às vezes ele não tá morto. Que tal checar os sinais vitais? Vamos pra casa. Meu Deus do céu. Gente, mais um B.O. Eu tava te devendo do negócio da Manu. Mas agora eu que tive que dar uma sapatada com um cara estranho correndo atrás de você. Agora quem tá me devendo é você, tá bom? Eu não sei você ir, eu não te chamei. Mas você precisou de mim, não precisou? Porque aquele estranho tava correndo atrás de você. O que ele ia fazer com você? Não sei. Então. E eu tava lá, não tava? Sim. E talvez tenha até matado o cara com uma sapatada. É. Eu não quero ser presa. Vou cortar meu cabelo na cadeira. Você não vai ser presa, amor. Você tem um AB. Você é advogada. Você vai ficar presa em casa. Ah, é? Quem vai ser preso sou eu. Quem vai virar a mocinha na cadeia sou eu. A gente vai ficar com ele aqui em casa, né? E aí, amor? Meu gatinho, meu pai. Gente, a gente vai ser preso. Calma, Jundinho. Tenho certeza que ele não morreu, tá bom? Foi só uma sapatada. Ai, eu não quero relar, não. Eita, amor. Eu não quero relar, não. Vamos ver o batimento. Morreu. Não é aí que veio o batimento. Não é aí, garoto. É aqui, ó. Não encosta. Vai ficar a sua digital, é pior. Não, é verdade. Deixa eu passar um pano. Passar a digital. Pronto. Amor, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, meninas? Esconder ele. Esconder? Esconder aonde? Acho que a gente tem que esperar ele acordar pra ver se ele já viva ou morto. Meu Deus. Gente. E agora? O que eu vou fazer? Será que eu matei o pai da Vandinha? Tem um corpo no meu porta-malas. Tem um corpo no meu. Oi, cara. Té. Obrigado.